Para aqui na quinta-feira da agricultura familiar, vem visitar as nossas barracas, tem muitos produtos para você levar na casa. São produtos orgânicos, produtos sem agrotóxico. 4 de agosto de Minerolândia, a grande vaquejada de Minerolândia. É, vai ser muito animado lá. Já estão começando a empalpar a vaquejada lá, vai ser uma das maiores festas. E esse final de semana vai começar o grande circuito de vaquejada. 25 mil reais de emprego da Minerolândia, a vaquejada de Minerolândia. Olha, tem galinha caivira aqui nas nossas barracas, é, não é, não é? Bem boa pro caivira hoje, tem um todo sim. Esse aí, olha só, hein? Girão, caboclo, leite, garrafa, gigante. Vamos se aproximando da garrafa. E a mão, 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 e a mão. Nós estamos comprando aqui as nossas barracas. Hoje vem, lá. No meu cenário, o diálogo. Em Pedra Branca, no sertão central do Ceará, a administração pública tem inovado, trazendo projetos que beneficiam a sociedade local. Hoje, sexta-feira, dia 31 de maio, a Secretaria de Agricultura e Pecuária do município realizou a quinta-feira da agricultura familiar. Os produtores de todo o município têm a oportunidade de vender os seus produtos orgânicos, sem agrotóxicos. O secretário de Agricultura, Vicente Abriu Filho, além de incentivar a produção agrícola, também de forma gentil, recepcionando os que ali chegavam ao local da feira, Prefeitura Municipal de Pedra Branca. Tudo em frutas, verduras, legumes, pago-se, hein, gente? E temos aí essa atração especial, que é o Forró Pé de Serra. Não pode faltar o Forró Pé de Serra na feira. Tem vários produtos aí, gente. Tem vários produtos na barraca também, hein? E aqui você pode vim samorear aquele bolo delicioso. A colifãozinho caseiro aqui na barraca da dona Anália. Tem capioca, tem caldo, tem café. É isso aí, meu povo. Aí, é só pra curar a Maria Ferreira, lá na sua barraca. Lá também tem limão, tem pimenta maraqui. Vamos chegando pra cá, gente. Vamos aproveitando, visitando as barracas. É a quinta feira da Agricultura Familiar, hein? Quinta feira da Agricultura Familiar de Pedra Branca. Bora, pequeno capireneiro. Vamos lá. Música Segunda feira da Agricultura Familiar de Pedra Branca. Nasceu a beleza. Minha natureza, ela surgiu. Mas hesiocou com sua mão de renda, tá na mão direção da dona混atada com a pouca. Antes hesiocou com sua mão de renda, tá na mão direção da dona混atada com a pouca. Camila por grana na richawning. Não tem 숨as no51. A minha loucina. Obrigado.